Música Digo mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar E o meu filho, meu medo de voltar Me passou a ser demais Mas foi grande, eu vim com o amor E o meu filho, me abraça de novo Tirando mais limpa, fugindo esse amor Na hora de ficar na cara Eu não quero esquecer Mas se vejo você Morar, não se espalhar Por isso não quer Me inventar Melhor continuar como estamos Eu não quero louvar Devo ir te amar E mais eu te amo